Escolhe, Fernando. Vamos começar por onde? Vamos no pacotão que é a sensação da NetOn. Pacotão continua vendendo bastante, né? Campeão de vendas no Natal e Ano Novo. E é mais legal porque cada vez que passa, é tudo pronto e entregue. E você demora cada vez mais pra começar a pagar. É isso aí. Você começa a pagar a primeira parcelinha do financiamento só depois do carnaval. E leva um micro na hora. Aqui tem o pacotão Celeron 300. Prontinho pra multimídia e pra internet. Com garantia de dois anos do fabricante. Monitor de 14 polegadas digital e Windows 98 original. Mas impressora da Xerox, com qualidade fotográfica, colorida, mesa e estabilizador. Tudo isso por quanto? À vista, R$ 1.762. Uau! Ou 12 vezes de R$ 213,81 pra pagar só depois do carnaval. A primeira parcela, gente, tá fácil, fácil, né? Pra quem quer um micro mais veloz ainda. Um Pentium 2 400 atacando aqui na NetOn Brasil com preço, hein? Também prontinho pra multimídia e pra internet. Com garantia de dois anos do fabricante e Windows 98 original. A vista, R$ 1.999,00 ou 12 vezes sem entrada, de R$ 242,57. E esse a pessoa pode incrementar ainda com uma série de softwares, como ele é um Pentium 2 400, tá certo, Fernando? Com certeza. Vem pra cá, a gente tem suprimento, scanner, tudo que você quiser, tudo a pronta entrega. Se você não puder vir até a loja, dá uma ligadinha. Nós entregamos pra você na Grande São Paulo sem nenhum problema. Mas vem na loja visitar que você sai com o micro aqui embaixo do coração. Com certeza é melhor, porque a pessoa tem ideia, né? Ah, eu vou levar esse, aí ela já chega aqui e já tem ideia de levar um outro equipamento, né? Com certeza. Se você ver o DVD da Impact, então, você esquece do que eu falei, leva esse aqui, que é um avião. Segunda, sexta, das 9h às 20h, sábado até às 18h e domingo, das 10h às 16h... Só o Jabaquara. Jabaquara. Que é o Televendas 5584-8422. Pinheiros. 815-7055. Santana. 69-59-39-39. Itatopé. 2-9-3-81-11. Netion Brasil. Leva agora e só paga depois do carnaval. E aí, é só depois da festa. Netion, vem pra cá.